E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês me ajudar se inscrevendo no canal, tá? É importante pro crescimento do canal. Peço a você também, gente, que já deixa aquele like pra fortalecer o vídeo, tá? Peço a você também que se for interessante, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom, gente, fica aí agora com o conteúdo do vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? E é isso aí. E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, o vídeo que eu trago hoje aqui é pra falar sobre demonstração de jogos, tá? E o jogo que eu tô trazendo é esse aqui hoje, tá? É um joguinho que tá disponível no Play Store, ele é totalmente gratuito, tá? Ele é novidade pra mim também, então a gente vai tá olhando aí junto aí pra ver como é que funciona esse joguinho, tá bom? Bom, a interface dele é essa, depois que você baixar e instalar, tá? Tá todos os amigos do Tom aqui junto com ele e aqui já aparece pra gente jogar, tá? Vamos dar o Play aqui pra gente ver como que funciona isso aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Aqui tá mostrando como que a gente faz aqui, tá? Pra mover o... O bonequinho aqui, o Tom Vai aparecer bem simplesinho mesmo, tá? Com seis jogadas E aí Vamos lá, gente. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.